A CIDADE NO BRASIL Olá, bebidas bonecas do Bolares Canal. Temos aqui um frango com 2 kg que vamos assar no forno. Como ele é bastante grande, vamos assar o partido aos locados. Vamos já começar por pegar assim a meio. Vamos cortar aqui esta... Por acaso não tem muita gordura. Estes pedidos de gordura já ficam de fora. Vamos cortar aqui a pontinha das pernas. Assim. Aqui este bocado de gordura que aqui está, também já fica de fora. Cortamos aqui também este bocadinho. Vamos mostrar assim. 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 E aqui este bocado. Tem aqui em frente ao peito que também tiramos, que é gordura. Assim. E assim. Vamos levar. Ok. Está pronto a partir. Agora vamos fazer aqui uma cama de alho. O peito. O peito. Assim. Para temperar o molho. Vamos colocar. Vamos colocar também cebola. Assim. As meias do gosto. É cebola nova. Está. Está. Este bocadinho. Não interessa. Está muito viçosa. Sim. Maravilha. E temos aqui um pimento vermelho. Vamos também. Vamos colocar as fatias. Para dar aqui um saborzinho. Aqui ao nosso frango. Já cheira. Cheira muito bem este pimento. Está maduro. Está bom. Ok. Para já temos isto aqui. Voltamos ao frango. E vamos partir o que eu cobri. Assim. Depois separamos aqui a perna. Aqui a coxa. Pronto. Pela articulação com este bocado. Vamos a sala de cimeteiro. Portanto. Cortamos aqui a asa. Com um bocado o peito agarrado. Assim. Este bocadinho aqui fica de fora. Já não interessa. Isto vai. Fez aqui umas fatias do peito. Pronto. Partimos assim. Três. E vamos fazer o mesmo. Aquela parte. Aqui as coxas estão um bocado grandes. Vamos partir aqui. Assim. Agora vamos pôr aqui um copo de água, vamos pôr óleo de siração, assim, vamos temperar com sal, um pouco, e vamos colocar no forno a assar, enquanto vamos preparar as batatas, que devemos desundar a seguir. Agora aqui temos o nosso frango, que está a cerca de 20 minutos no forno, esteve o giómetro a aquecer, antes de começar a ferver, e depois começou a assar. Agora vamos juntar umas batatas aqui do lado, e vamos continuar a fazer. A assar está a 220 graus no forno, portanto tem bastante molho, agora vai evaporar também, o frango já agora é boa humidade, e os legumes também. Pronto, vamos, vai voltar agora para o forno. Agora, desde que pusermos as batatas, está aqui uns 20 minutos, vamos virá-la. Aqui, vamos... Na sub E aí E aí E aí E aí E aí Ok, por aqui, mais fácil, estas batatas assim, maravilha, chefei, e lá vai voltar para o forno, está quase pronto, vou dar aqui uma viradinha no frango para ele, ganhar um bocadinho de tostas, e está pronto, e pá, agora cá temos a nossa assar, está pronto, a outra, já é a nossa assar, a final, e estribuir, vim dia.